Oi pessoal, muito boa tarde, meio-dia e 14, chegamos ao lugar da delícia, ah como é bom estar na Emporio Mr. Beef, aqui tem tudo, muito barato, tudo o que você precisa, seja você pra sua casa, seja pro seu estabelecimento gastronômico, você de Jaú, você de Bauru, pode começar a chamar já no WhatsApp que chega tudo aí na sua casa, no seu comércio, e promoção é o que não falta na Emporio Mr. Beef, eu já tô aqui dentro da loja, então enquanto vocês estão acompanhando ofertas, vendo como é que todo mundo aqui é tratado com muita segurança pra poder comprar com tranquilidade, caso você não queira vir até a Emporio Mr. Beef não tem problema, é só chamar no WhatsApp, fazer a sua encomenda e ela chega na sua casa, no seu comércio e você divide em 5 vezes nos cartões de crédito, isso é muito bom, sabe o que é melhor? Olha esse cantinho da feijoada, tá esfriando né, as noites estão mais frias, então na Emporio Mr. Beef você vai fazer a feijoada, porque são produtos de qualidade, são produtos bons, são produtos sensacionais e o melhor de tudo, a todos na promoção, tem por exemplo, paio por R$10,99, tem carne seca por R$21,99, tem linguiça calabresa com 2 gomos por R$8,10, tem esse bacon especial e ele é especial gente, não adianta, você pode falar o que for, tá R$27,40 o quilo, é o bacon especial do Emporio Mr. Beef, claro que você sabe, tem toda a linha de bacon, ninguém tem bacon de tanta qualidade, tanta variedade como a Emporio Mr. Beef, mas falando do friozinho, feijoada, olha que delícia, tem tudo isso pra você, não quer fazer feijoada, quer só fazer o aperitivo no final de semana, tem peças, pedaços de presunto, queijo, vários tipos de queijo, tem mortadela fatiada, tem lombinho canadense fatiado pro seu aperitivo, você pode fazer com presunto e queijo também, e claro, claro que vamos falar dos bacons, porque os bacons da Emporio Mr. Beef, você sabe, são uma delícia e combinam com tudo, por R$22,73 tem o bacon fatiado, tem também bacon em cubos, e como eu disse, a novidade é coisa boa da Emporio Mr. Beef, o bacon em rodela, pra combinar com o hambúrguer, que você também compra aqui, aliás, aqui você faz lanche, você faz pizza, você faz hot dog, você faz até churrasco, verdade, sabe por que você faz até churrasco? Vou mostrar pra você já já o preço da picanha, você não vai acreditar, tudo isso no mesmo lugar, na Emporio Mr. Beef aqui em Jaú, que atende você de Jaú, da região, inclusive de Bauru, em breve tem Emporio Mr. Beef em Bauru, enquanto a loja de Bauru não inaugura, você pode fazer suas compras pelo WhatsApp, olha quantos produtos, tudo que você precisa de verdade, você encontra na Emporio Mr. Beef, pra sua, como eu disse, você que tem pizzaria, encontra tudo aqui, você que tem lanchonete, também, você que tem restaurante, nem me fale, então, tudo, tudo na Emporio Mr. Beef, muito mais barato, o Lucas tá dando a volta, eu vou mostrar pra você algumas novidades desse lado, primeiro, ketchup, maionese, mostarda, você usa aí no seu estabelecimento, a Emporio Mr. Beef agora também tem a predileta pra você, são diversas marcas, vocês sabem, a gente já mostrou Heinz pra você, a gente já mostrou da ajuda, a gente já mostrou o chefe do bom, tem Vich também, tem o da predileta, que chegou agora, ou seja, tem até molho barbecue do lancheiro, olha que delícia pra você mandar pro seu cliente, molho barbecue em sachê, tem creme de alho, tem molho de pimenta, tem tudo, tem açúcar, tem sal, tem palito de dente, tudo, 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 pra você mandar para o seu cliente, e o povo gosta, eu mesmo, quando peço lanche, se não vier maionese, eu já não peço mais, e principalmente é de alho, ó, você encontra pronta aqui ó, R$ 5,39, vem 1kg de maionese, tempero verde pra você, eu queria mostrar aqui ó, desse outro lado, nas geladeiras, nos freezers aqui do Emporio Mr. Beef, primeiro, o pão de queijo segue na oferta, com chocolate quente, pensa, R$ 12,99, finalzinho de tarde, comecinho de noite, agora a gente vai descer, porque eu vou te mostrar aqui ó, você não vai acreditar, 2kg de polenta palito, prontinha pra fritar por R$ 13,99, 1 não, 2, 2kg de polenta palito por R$ 13,99, dá pra fritar na air fryer, viu, não precisa nem de gordura, e tem, claro, as novidades, costela bovina desfiada, desfiada, carne bovina seca também, desfiada, carne seca, ó, que delícia, já vem pronta pra você fazer a carne louca, aquele lanche delicioso, e aqui do lado, num preço campeão também, a gente tem filé de frango por R$ 10,99, e aqui em cima, tem peito de frango por R$ 8,99, viu como tá barato? Você não encontra preço tão em conta assim, lugar nenhum, com a qualidade da Emporio Mr. Beef, mais difícil ainda. Eu tenho uma coisa pra mostrar aqui ó, que chegou, e aí a Amanda tava me dizendo, que muita gente gosta, é esse aqui ó, mostra aqui Lucas, é o palmito picado pupunha, 1,8 kg por R$ 29,20, ele serve pra lanche, pra massas, pra pratos, na verdade, serve pra tudo, aliás, arroz feijão, ovo frito e palmito, já fica muito bom, você encontra diversas desses, das variedades de produtos, isso que é legal, são diversas variedades de produtos, aqui na Emporio Mr. Beef. Batata, zó de batata, tem batata de 1 kg por R$ 15,45, e é a batata palha, é batata boa, e eu vou dizer uma coisa pra você, aí o Rodrigo veio na Emporio Mr. Beef, e comprou o pacote de 1 kg de batata, compensa né? Aí você pensa, hum, eu não como batata todo dia, sabe quanto tempo a batata durou? Em casa, tô falando, na minha casa, mais de um mês, aberta, só presa com o prendedor, aqueles fechadores, assim, prendedor mesmo, de cozinha, um mês durou, não murchou, pode comprar, que você vai adorar, ela é eternamente crocante, as duas marcas, inclusive, tanto a Fio de Ouro, como a Gold Chips. Preciso dizer outra coisa, que você não vai encontrar mais barato em lugar nenhum, queijo e presunto já fatiado, você encontra também aqui na Emporio Mr. Beef, ó, tem presunto e queijo, queijo, mussarela, queijo prato, e se você precisa de peça, tem peça de queijo, mussarela, a partir de R$19,99, preço campeão da Emporio Mr. Beef. Faça o seguinte, não quer vir até a loja, não tem problema não, os telefones estão aí na descrição do vídeo, você pode pedir já, que chega aí pra você, seja em Jaú, seja em Bauru, vai chegar, assim como as carnes de hambúrguer. Olha aqui quantas, antes deixa eu falar da batata, que continua 2 kg por R$14,90, dá pra fritar na airfryer, que é o mais gostoso, sem óleo, assim como a polenta que eu mostrei pra vocês, assim como as linguiças toscanas da Emporio Mr. Beef, tudo produzido aqui, tudo feito em Jaú, com muito carinho pra você, seja você dona de casa, seja você comerciante, como eu sempre digo, o importante é economizar e economizar com qualidade, e a Emporio Mr. Beef dispensa comentários, né? Ô Lucas, coloca aquela imagem aérea aí, pô, o pessoal não sabe, é uma fábrica imensa, enorme, qualquer dia eu vou me paramentar todo e vou entrar lá mostrar pra vocês a segurança e o processo de fabricação de todos esses produtos, tudo esses telhados aí que vocês estão vendo, metálicos, é Emporio Mr. Beef, a gente trabalhando todo dia pra que a sua empresa possa prosperar, pra que você aí na sua casa possa comer produtos gostosos, agradáveis, de qualidade, com procedência e preço muito baixo. Zona de pão de hambúrguer? Tem também farinha pra pizza? Tem também farinha pra fazer massa de pizza? Farinha de pão? Você encontra tudo isso aqui, além de todos esses tantos diversos hambúrguers? Tem hambúrguer individual, tem hambúrguer de picanha, tem caixa com 4, com 16, com 20, com 48, fica a seu critério, tem caixa até com 72 hambúrguers. Pra ter uma ideia aqui na Emporio Mr. Beef, e o mais importante, você não pode esquecer, você pode vir até a loja comprar, você pode pedir pelo WhatsApp e receber na sua casa, tanto em Jau como em Bauru, e pagar em 5 vezes sem juros, 5 vezes sem juros no cartão de crédito, só quem produz com qualidade, só quem vende muito, quem tem certeza do que faz e da qualidade que oferece, pode fazer tudo isso por você. Faça o seguinte, venha para Emporio Mr. Beef, ligue, peça pelo WhatsApp, fique à vontade, o importante é você saber que você está comprando um produto bom. E só, pra não dizer que não falei das flores, eu falei que você podia fazer churrasco, né? A gente vai se encontrar agora, estou chegando aqui também, deixa eu ver, está aqui. picanha, agora de picanha, se eu falar pra você que você encontra o quilo por R$ 36,99, além do quilo por R$ 36,99, eu quero mostrar aqui, R$ 8,99, pão de alho com queijo, olha que delícia, gente, dá uma olhada, esse é pão de alho, que vem com creme, que vem com queijo mesmo, é da Ferreira Alimentos, e custa só R$ 8,99, aqui no Emporio Mr. Beef. Agora é o seguinte, eu mostrei que não tem preço menor, a Emporio Mr. Beef tem o menor preço e a melhor qualidade, principalmente nos produtos que fabrica. você, fique à vontade, precisou, liga, precisou, vem até a loja, você de Bauru, só chamar no WhatsApp, encomenda, chega aí no seu estabelecimento, ou na sua casa, e eu fico por aqui, que agora eu vou, Dona Claudete vai fazer feijoada no final de semana, eu vou aproveitar o kit feijoada da Emporio Mr. Beef, e já vou aproveitar também o presunto e queijo fatiado, que está na promoção, vou levar, vou congelar, e quando for fazer lasanha, é só descongelar, está tudo na mão, tem tudo aqui, tem molho de tomate, tem álcool, tem embalagens, tem tudo, e tem queijo ralado, esqueci, deixa eu correr para pegar, só para te mostrar o queijo ralado aqui, e dizer que está na promoção também, 2,89, vou levar aí para o Lucas, 2,89, experimentei domingo passado esse queijo aqui, pode comprar, você acha que eu vou falar para você comprar uma coisa ruim? Jamais, pode experimentar, e depois se não gostar, você conta para mim, eu duvido, é uma delícia, ele derrete junto com o molho, faça o seguinte, Emporio Mr. Beef, é o lugar que salva os comerciantes da gastronomia, é o lugar que anima as famílias, porque aqui você vem, compra, paga pouco, divide no cartão, e faz a festa, seja lanche, pizza, salgado, o que você precisar, na Emporio Mr. Beef, você vai encontrar, qualidade e preço baixo, é na Emporio Mr. Beef, faça seu pedido, ou vem até a loja, o importante, é economizar, e economizar comprando delícias, é mais gostoso ainda, venha para a Emporio Mr. Beef, em Jaú, Amendo! Amendo! Obrigado.